Nos braços de Cristiana está um tesouro de quatro meses. Uma benção de Deus. A menina cheia de saúde chegou de surpresa na vida da dona de casa. Pode ter sido fruto de um relacionamento rápido de dois meses com o eletricista que prefere não aparecer. Mas ela deixa claro que não tem certeza sobre a paternidade. Eu conheci ele na casa de uma amiga minha. E aí, me envolvi com ele, estava até separada da mulher. Só que aí eu tenho dúvida. Tenho dúvida, então eu queria tirar dúvida, se é dele ou se é de outra pessoa. Não ter apoio para criar a filha tem sido difícil para ela. E por isso, Cristiana decidiu recorrer à Record TV Goiás e ao laboratório Biocrof. Resiste e que ajude. Porque não está fácil para você? Não. Não está fácil. Cuidar sozinha ali. E espera a presença dele também? Que ele seja um pai presente? Eu botei na mão de Deus. Mas como ela disse, existem chances do exame dar negativo. E aí? Você vai procurar? Vai assistir com outro pai? Sim. Vou procurar. Certeza. Você não pode arcar com a sua vida? É. Verdade. E a melhor forma de finalmente tirar essa dúvida, então, é fazendo o exame de DNA. Serão coletados o sangue de mãe, filha e também do suposto pai, para saber se o resultado é negativo ou positivo. E aí? Vamos lá.